Eu também sou muito fã do Chaves. E eu fiquei sabendo que você que fazia todas as produções quando o Ratinho foi pra lá. Todas, todas. O Ratinho foi pra Cancun. Você tinha muita amizade com eles. Você conseguiu levar o Ratinho pra Cancun. Foi. O mais difícil não foi a entrevista, foi levar o Ratinho. Porque o Ratinho não gosta de viajar, o Ratinho gosta de fazer externo. E com o Roberto foram seis meses de negociação. Com ele e com a Florinda. Seis meses. Seis meses. Negociando, ele não queria aparecer, não era nem por dinheiro. Ele não queria aparecer porque ele tava muito debilitado. Com a Chiquinha também foi uma baita negociação pra trazer ela. O Ratinho foi o último a entrevistar ele, né? O Chaves foi. Aí a Chiquinha fez um programa especial aqui. Tanto é que tá no livro dela, na biografia dela. Ela fala que a melhor homenagem que ela já recebeu foi no SBT, no programa do Ratinho. Fui eu que ajudei a fazer cenário, né? Tem que fazer um cenário assim. O balé, as roupas. Aí não tinha dinheiro pra contratar balé. A gente colocou o nosso elenco pra... Nossa, o amor tão gostoso devia voltar, né? Pra fazer o balé, pra fazer a festa. Foi, deu um mega pico de audiência. Seu Barriga, Kiko, todos foram no programa. Professor Gerafales, o programa do Ratinho, foi o último a entrevistar. Só não foi o Ratinho porque ele não pôde ir na viagem. Fui eu com a Nádia Haddad e a equipe. E a gente entrevistou. Foi a última entrevista do Rubem. Do Chaves. Foi pra televisão. Ele ainda falou. Foi minha última entrevista. Ele falou, não vou conseguir dar mais entrevista. Ele falou? Ele falou em off pra nós. Ele falou assim, ah, é a minha última entrevista. Eu não tenho mais condições. Que legal, né? É você ouvir isso. É forte, né? A Nádia caiu no choro depois que a gente terminou a entrevista. Depois nós vamos andar com ele. Ele já tava de cadeira de roda. A gente foi caminhar pelo... Andar pelo condomínio. Que ele falou, ah, tá tão boa a companhia. Eu não vou embora. Nós vamos lá a tarde inteira. E depois virei amigo deles. Tanto é que quando o Cheio Espírito morreu, eu fui pra lá por conta do SBT. Que a direção me pediu. Fui pra lá. Fiz todo o negócio em campo. O Kiko deu uma entrevista exclusiva pra gente. Um ano de morte do Chaves. Eu fui pra lá. Convite da Florinda. Não como televisão, mas como amigo. Fui lá. Fiquei na casa dela. Fomos fazer uma... Teve lá uma missa lá no cemitério. Depois fomos pra casa dela. Ficamos lá na casa dela e tal. Todos com eles eu falo até hoje. Seu Barriga fala... Seu Barriga manda mensagem pra Flávia de aniversário. Eu também mando. Eu imagino. Kiko liga pra se está tudo bem. A Chiquinha. A Florinda liga direto. Legal. Caramba, que legal. Criou ali um laço mesmo. E criou porque assim... Tudo que eu prometia nas entrevistas. A gente não vai aí pra falar de polêmica. Tanto é que tinha muito fã idiota. que se diz fã, mas ele quer que vá falar com o artista sobre polêmica. Ah, você já saía com o Kiko? Ah, a verdade é que você brigou com o Kiko? Cara, eu tenho uma raiva disso. As pessoas... Cara, tipo assim, tem tanta história deles pra contar que a questão não é essa. Claro. Eu não vou perguntar pra uma senhora de 70 anos se ela traía o marido dela do lado do marido com o outro cara. Sabe assim, é uma história tão batida. Que loucura. Se foi, se não foi verdade. O artista tem tanta história pra fazer. E essa história é sua também, porque... Porra, eu como grande fã do Chaves também. E você fã... Como que é isso? A sua emoção de estar lá com ele ali. Uma última entrevista. Ah, foi louco. Porque a gente foi um dia antes fazer uma... Olhar, ver como é que faz o... Onde é que era o local, né? Que a gente ia fazer a entrevista. Que era na casa dele em Cancún. Na casa deles em Cancún. Que ele tava morando lá. E aí, a Florinda que recebeu a gente pra ver o local. E ela não parava de falar. Fala pra cacete. Aí, nada do Chaves. Mas ali você ia estar como produtor. Ele não tava ali como fã. Então, você tem que ir na boa. Aí, ela falou. Não, peraí. Vem cá. Aí, ela abriu uma porta, assim. Que era onde é o escritório e uma sala maior. Aí, ele tava lá. No computador fazendo conta. Ele tava fazendo sudoku. Tava aquelas contas. Aí, assistindo o programa do Ratinho no YouTube. Aí, ele falou. Ah, você é o Murilo? Que eu tô assistindo aqui o programa que vocês fizeram em homenagem ao Carlos Villagran e ao Edgar Vivar. Parabéns. Aí, ficamos conversando. Ele tava de regata. Cirola. Cirola. Ainda tava tudo sujo de sopa. Aquele seromado de sopa. Ele tinha caído. Aí, ele me deu um livro dele. Que tava na biblioteca dele. Ele me deu. Tem esse livro até hoje lá. Aí, ficou. Aí, no outro dia, meu. Ficamos horas com ele lá. Porra, você falava assim. Caramba. É o Chaves, cara. É muito louco isso. É muito. É, porra. É o Chaves. É a mesma coisa. Quer dizer, eu digo que é a mesma emoção que eu assisti quando eu conheci os Trapalhões. Dedé. O Dedé vai na nossa casa tomar vinho. O Renato. O Renato a gente conheceu quando teve o Saltibanco e os Trapalhões. O teatro musical. Fomos a convite deles lá do Dedé. A gente foi lá. Estive com o Roberto Guilherme. Com o Renato Aragão. Porra, os caras eram o Chaves do Brasil. Lógico. É história. Não tem outro que vai fazer igual aos Trapalhões. Nem outro que vai fazer igual aos Chaves. Então, todos esses caras eu conheci. E através do Ratinho. Porque o Ratinho não... A gente falava assim. Eu vou fazer porque o Murilo gosta. Ele falava assim. Ele falava assim. Ah, vamos lá. Mas se você acha que vai dar certo, tá bom. Vamos lá. Não que ele não goste. Ele adorava. Só que ele achava que... É, tem uma gama de fã, né? É. Achava que não ia dar tudo isso aqui. É, e sempre deu. Sempre deu. Sempre... Toda reprise que você faz dá audiência. Existe a chance de voltar pra TV? Eu acho que não. Você diz nos programas? Nos próximos anos. Eu acho que nos próximos cinco anos, não. Não, né? Porque ali tem uma coisa. A família quer que a Televisa pague mais pra exibir. E a Televisa fala, não vou pagar. Aí a família fala, então, o direito da história é meu. Ali a família do Chespirito, o filho dele, o Roberto Gomes Fernandes, fala, o direito é dele. Eu peguei os scripts na mão, os originais. Estão na casa do Chaves. Eu peguei na mão. Tem todos lá no armário, lá onde ele colocava lá. Tem todos os originais. Aí ele falou, então, a história é do meu pai. O personagem é do meu pai. Aí a Televisa fala, mas a fita é minha. Então você não pode exibir. Então esse é o motivo de não voltar. Aí ele não exibe.